Para me fazer essa pergunta aqui do Davi Gomes Eu vou fazer outra Primeiro No teu gosto Tu cantaria Mais o romântico Ou mais o forrozão Atual Se tu pudesse escolher Dizer assim Se eu botasse meu repertório aqui Só de romântico ou só do outro O que tu prefere? Eu sou sincera em lhe dizer Que eu gosto dos dois por igual Por igual? É, porque em alguns momentos É muito prazeroso Cantar os antigos E em alguns momentos é muito prazeroso cantar o atual Então eu gosto de música Então o que vier Para mim cantar Para estar cantando Para 10, 15 Mil pessoas Então assim Vai depender da vibe Eu não vou dizer a você que Eu gosto só dos antigos Ou eu gosto só das atuais Não Para mim eu acho que os dois Pés igual Para o que eu estou vivendo hoje Possa ser que daqui a dois dias Eu mude de ideia Porque quem não muda Hoje Para o que eu vivo Eu gosto de cantar os dois Tanto o antigo Quanto o atual Lógico que fazendo uma peneira Aqui do lado de cá Que é dos antigos Você quase não precisa fazer peneira Porque já vem selecionado Aqui você tem que fazer um pouco da peneira De escolher os que não sejam Mas eu gosto dos dois Eu acho que o peso hoje Para cantar Em termos de De estar levando a alegria O entretenimento para as pessoas Os dois dão certo No meu ponto de vista Não vou Vou dizer uma Daqui a duas horas Três horas Eu posso mudar de ideia Mas para hoje Para o cenário que eu vejo Eu gosto de cantar os dois Aí a pergunta dele é a seguinte Davi Gomes Você acha que o forro romântico Pode vir Com tudo esse ano Abraço de José Davi Kumaru no Pernambuco Olha Pernambuco E é bom Eu acho Eu acho que Tudo que for bem feito Sabe Arlindo Se você fizer bem feito Fizer com amor Tem chance Tanto o atual Tanto o romântico Quanto o para frente Quanto essa modinha D'agora Esse lance do TikTok Se fizer bem feito Se for persistente Dá certo Eu acho que não tem Um estilo O romântico vai vir Ou o forrozão Vai vir com tudo Esse ano Não Eu acho que Se fizer bem feito É porque também tem muito de foco Não começa ali Aí a música É o mercado O mercado abriu para o romântico Aí vai lá Todo mundo para o romântico Aí o mercado abriu Para pisadinha Aí ela vem Mas aí Quem abre o mercado É que sai ganhando É na maioria das vezes É Quem abre o mercado Para poder Porque é o conhecido É o conhecido O efeito manada Que quando uma coisa dá certo Aí tudo vai Mas você já viu Que é assim mesmo Mas é É com certeza É normal Só que quem abre Esse caminho Vou dar um exemplo Que eu falo aqui Porque eu sou um defensor De música Música Forro das antigas Chamada Que é o forro romântico E tal Eu 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 sinto a necessidade De acontecer Um exemplo assim Naquela vezada Que aconteceu O Desejo de Menina Que a gente Tava 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 O mercado Tava carente De música romântica E o Desejo veio Puf Explodiu o CD todo Aí abriu Caminho Para o romântico Aí lá vem um bocado De romântico Aí o que eu acho Que a minha análise E a minha Não é nem só a minha análise É a minha análise E o que eu gostaria O que eu gostaria Que acontecesse Era que acontecesse Outro romântico Assim Entendeu Outra banda romântica Que é gostoso Característica É bom demais Que é gostoso É Porque assim Tipo Beleza Para quem gosta Disso aí Mas Para os forrozeiros Raiz Eu abri a minha Assim Eu estou dizendo a você Que eu gosto tanto De um quanto de outro Vou procurando um Procurando outro Mas Na minha cabeça Quando eu penso em gravar Alguma coisa Na caviar Só vem essa linha De De uma letra Romântico De Que não seja tão Que não seja tão romântico Mas que tenha Conteúdo Entendeu Que tenha Eu só procuro assim Eu só procuro assim Eu desses dias Até estava conversando Com o Lia Que é Que é a minha patroa Aí vamos procurar Uma música Bora E aí toda vez Que você vê Você é tendencioso A ver a história Da caviar Porque caviar Tem muita música Boa Muita música de letra Você fica tendencioso A vir só Para o lado Que você está dizendo Mas eu gosto de tudo Dependendo Mas Homem Isso aí foi só um trechinho Do nosso bate-papo Clica aqui em cima Para assistir o episódio Completo Aqui embaixo Você vai assistir Outro episódio Aqui em cima Na bolinha Você dá aquela força Se inscrever no nosso canal De cortes E segue a gente Nas redes sociais Instagram e TikTok Do conversa essa E lá no Instagram O meu Arlindo Orlando Valeu Cambada E aí E aí